Vitória alcançou uma expressiva redução no número de feminicídios O prefeito da capital destaca quais foram os fatores que contribuíram para a diminuição dos casos Nós temos o botão do pânico, que a partir da relação com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública tem possibilitado também a muitas mulheres utilizar o botão do pânico acionando a guarda municipal e recebendo o amparo e a segurança Temos também as visitas tranquilizadoras, que são visitas realizadas por nossa equipe que vão à casa dessas mulheres, saber se a coisa tem fluido bem, como está o seu dia a dia como estão no trabalho, como estão na vida social E temos o CRANSB, que é um serviço que também atende as mulheres vítimas de violência doméstica na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos Vitória reduziu em 43% o número de feminicídios comparado ao ano de 2020 Este resultado é fruto do trabalho de integração entre as secretarias da capital Essa redução de 43% no número de mulheres mortas na nossa cidade, na cidade de Vitória é um número significativo para o Espírito Santo e para o Brasil Isso mostra que nós começamos a caminhar nessa área Mas precisamos ainda engajar a sociedade nessa luta trazer todos para essa luta, que não é só das mulheres É uma luta do Espírito Santo, é uma luta da cidade de Vitória e do Brasil O município conta com diversos serviços e ações voltados para a mulher Em outubro de 2021, foi inaugurada a Casa Rosa cujo objetivo é atender não só as mulheres vítimas de violência, mas também seus familiares O local conta com uma equipe multidisciplinar entre médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogos e auxiliar de enfermagem Mas este não é o único serviço na capital A grande inovação foi a Casa Rosa, que traz no mesmo ambiente atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento de assistência social Tudo isso ao lado da Delegacia da Mulher Então, isso é uma inovação no Brasil Porque você cria um local de atendimento e segurança para a mulher Não só da parte jurídica, mas de tudo que ela necessita naquele momento em que ela está efetivamente vivendo a violência ainda Porque é logo após a unidade policial Ela sai da unidade policial, ela sai da Delegacia da Mulher E ao lado da Delegacia da Mulher já tem a Casa Rosa da Prefeitura de Vitória Ainda de acordo com o prefeito, novas ações estão previstas ainda este ano Nós estamos intensificando agora essas ações externas Ou seja, de abordagem Uma abordagem algumas vezes silenciosa Mas necessária Em que as mulheres tenham espaço e oportunidade De contar, de trazer o seu relato Vamos intensificar isso Estamos levando também para as escolas Para atender as adolescentes e os adolescentes E estamos também fazendo atendimento aos homens Que já praticaram, infelizmente, esse tipo de ilícito Esse crime, né? Então, nós temos que trabalhar o agressor Para que ele também não venha a praticar esse crime Contra a mesma mulher ou contra outra mulher Que... Que...